Olha, de Brasília a gente faz contato, como todos os dias neste horário, com o Rio de Janeiro. O Cristiano Pinho já está conosco, já se junta aqui a roda para trazer dois dos principais assuntos do Rio. Um deles, até porque ontem a gente falou disso aqui, né, voltamos a falar sobre o caso do menino Henri Borel. E a pedido da defesa, a Justiça marcou um novo interrogatório. Ontem tivemos a fala, depoimento da mãe da criança, ela foi ouvida por quase 10 horas. Não, Pinho, bom dia para você. 10 horas, Sheila. Bom dia para você também, para a Carla, para os nossos ouvintes. Ao contrário do Jairinho, que falou mais ou menos por 10 minutos apenas. Ele não respondeu a nenhuma pergunta, disse que não faria seu interrogatório, não colaboraria com a Justiça, antes de algumas diligências serem realizadas. O pedido dos advogados sobre esse processo. E os advogados também pedem imagens do Instituto Médico Legal e do hospital para onde o Henri foi levado no dia da morte, em março do ano passado. Mais uma estratégia, a gente percebe nisso, de tentar procrastinar o processo, até porque o Jairinho vive, reiteradamente, trocando de advogados. E os advogados sempre entram com esses mesmos pedidos, para ter acesso a provas que o judiciário já tinha disponibilizado. Com isso, a juíza Elisabeth Machado Louro acabou atendendo ao pedido do Jairinho. Ele teve a opção de não responder aos questionamentos. E agora, só depois que esse material foi entregue e esse confrontamento dos peritos for feito, é que ele vai participar de um novo interrogatório previsto para o dia 16 de março. Enquanto isso, a Monique falou bastante, classificou o Jairinho como um homem ciumento, uma pessoa que era agressiva e também se colocou bastante como vítima do então namorado e padrasto do Henri Borel. A gente separou dois trechos dessa audiência da Monique Medeiros, a mãe do Henri. A primeira delas, falando sobre o dia... O primeiro deles, aliás, falando sobre o dia da morte, ela afirma que quando foi dormir, o Henri estava perfeito, sem nenhum machucado. Meu filho não tinha um roxo, ele não tinha um machucado no corpo, nenhum. Eu vi meu filho pelado, em cima daquela maca no leito, sem nenhum roxo, não tinha nada. O Leniel chegou, ele ficou uns 30, 35 minutos também com meu filho, não tinha nenhum roxo, nada. Quando foi 5h52 da manhã, acho que 5h52 ou 5h42, vieram dar notícia que o meu filho tinha morrido. A Monique também cita nessa audiência que recebia muitas ameaças do Jairinho para mentir em depoimento, que chegou a ter uma ocasião em que o Jairinho pulou o muro para tentar enforcá-la. E além dessas pressões do então namorado, o ex-vereador do Rio de Janeiro, para que ela mentisse no depoimento e tivesse um discurso mais alinhado com o dele, agora há ameaças também dentro da cadeia. Ela citou um desses episódios. Teve um procedimento dentro da cadeia. Toda a cadeia, 600 ou 700 presos ficaram no pátio, no meio do pátio. E eu sofri ameaça de morte por mais de 20 pessoas, de 9h da manhã até 2h da tarde. Internas? Internas. Por mais de 20. E uma delas se encontra dentro da minha cela. Infelizmente que eu divido cela junto com essa pessoa. De acordo com a juíza Elizabeth, não divide mais. E a CEAP já entregou um documento mostrando que fez essa divisão. Então, essas são as alegações da Monique, viu gente? A Polícia Civil e o Ministério Público são categóricos ao dizer que ela participou sim da morte do filho. Inclusive, não é só o Jairinho, mas a Monique também responde por homicídio triplamente qualificado, tortura, coação de testemunhas e ainda pode ser levada a júri popular, assim como o Jairinho. Então, a decisão se eles vão a júri ou não ficou para o dia 16 de março. Bom, e é claro que a gente vai acompanhar. E é chocante, né? A gente já ouviu algumas vezes relatos desse tipo, mas mais uma vez, ouvi de novo o choro da mãe, é uma dor eterna, né? É uma dor que não cessa. Ouvir de novo a história é muito chocante, é muito triste e é muito revoltante, né? Pinho, outra história super revoltante. Sobre ela, a gente vem falando nos últimos dias. É duro, né? Que a gente tenha de tratar de tanta violência, mas são casos que reverberam, que mobilizam a sociedade, sobre os quais a gente tem de falar para cobrar punições e acompanhar investigações em torno disso. Novas imagens e essas imagens, infelizmente, mostram ainda mais brutalidade e mostram outras pessoas envolvidas, ainda que indiretamente, nas agressões ao Muise, o congolês assassinado no Rio de Janeiro, não é? São quase três horas de imagens que foram verificadas e o que exatamente mostram essas imagens? O que há de novidade em relação a essas outras pessoas que estão ali no entorno? Havia, inclusive, a possibilidade de considerar a omissão de socorro por parte de algumas delas? Exatamente. É um material muito rico. Nossa equipe de reportagem teve acesso a ele ontem à noite. A apuração da repórter Nicole Itin da TV Band aqui do Rio. Nessas imagens, são mais ou menos três horas de gravação desde o início das agressões contra o Muise no kiosque na Praia da Barra, na Zona Oeste, até o momento em que a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital chega. Isso entre dez e meia da noite e uma e meia da madrugada, já do dia 25 do último mês. Nessas imagens, a gente tem os trechos que já foram exibidos dos três agressores que estão presos. Só que aparece muita coisa ali também que ainda não está explicada pela Polícia Civil. Como você disse, Sheila, são várias outras pessoas se movimentando ali no kiosque. Tem alguns trechos que mostram o Muise antes das agressões, discutindo com algumas pessoas, aparentemente até um pouco alterado mesmo como narraram os agressores em depoimento e dá até para perceber que ele está como se estivesse fazendo alguma cobrança mesmo, mexendo em alguns papéis. E o que a família relata é que ele tinha ido ao kiosque mesmo cobrar o pagamento de diárias atrasadas. Quando as agressões começam, já é um momento de embate do Muise com um dos funcionários do kiosque e algumas pessoas aparecem para tomar as dores. São os agressores, como eles disseram também em depoimento, que agiram ali para poder defender esse funcionário do kiosque na discussão e também depois para descontar a raiva que estavam sentindo do Muise. Eles afirmam isso e não escondem nada ali da polícia civil sobre o próprio sentimento de vingança que estavam tendo ali de revolta contra o congolês. Só que nessas imagens também aparecem, por exemplo, um homem com a camisa da seleção brasileira que ajuda a derrubar o Muise num primeiro momento, apesar de depois não participar do espancamento. Aparece um homem também de camisa preta e boné, para quem é entregue depois o taco de beisebol usado nas agressões e ele leva esse material embora que está cautelado agora com a delegacia de homicídios da capital. Esses dois homens, por exemplo, não foram indiciados e, para a ordem dos advogados do Brasil, eles podem sim ser indiciados pela polícia civil, resta saber qual seria o crime. Além deles, há pelo menos mais umas cinco pessoas que aparecem na cena e que, para a OAB, também poderiam responder por omissão de socorro ainda a ser avaliado, já que entre elas, por exemplo, tem um casal de testemunhas que prestou depoimento e disse que acionou uma equipe da guarda municipal e que essa equipe da guarda não foi atender a ocorrência. Mas já são mais imagens importantes para serem analisadas. Já estavam com a polícia civil, mas agora a grande diferença é que a gente sabe que existem outros trechos e que a polícia ainda não trouxe as respostas para eles. É isso. Pinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho para vocês aí no Rio. Até mais. Até. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeação de juízes e ministros do Judiciário. A medida vale para ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e para o Superior Tribunal Militar. A mudança é um ajuste à Emenda Constitucional 88 de 2015, que alterou o limite de idade da aposentadoria compulsória dos ministros do STF, Tribunais Superiores e TCU, de 70 para 75 anos. A aprovação definitiva da proposta ainda depende dos votos de pelo menos 308 deputados e 49 senadores em dois turnos de votação nos plenários da Câmara e do Senado. Idade máxima, no caso, para nomeação de juízes e ministros. Bom, os prêmios de loterias esquecidos pelos brasileiros alcançam o maior valor da história. No ano passado, segundo a Caixa, mais de 580 milhões de reais deixaram de ser resgatados. É uma alta de 88% em relação a 2020. Essa alta é explicada principalmente pelo apostador de São Paulo, que não apareceu no prazo para receber 162 milhões de reais da Mega Sena. Dinheiro não resgatado é transferido para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Faturamento da exportação de carnes de frango no primeiro mês do ano fica próximo dos 3 bilhões e 200 milhões de reais, resultado 42% superior ao registrado em janeiro de 2021, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. A China e os Emirados Árabes foram os principais compradores e puxaram a alta nas exportações. No total, foram embarcadas quase 350 mil toneladas para o exterior, quase 20% mais do que em janeiro.